O primeiro prejuízo na gestação é evitar a gestação. Casais que fumam, eles têm mais infertilidade do que os casais que não fumam. Então, isso é uma das coisas que em clínicas de infertilidade, a primeira coisa que se faz é orientar a sensação do tabagismo. Depois, está relacionado a abortos, está relacionado a doenças de placenta, está relacionado aos bebês na cena com menos peso. Às vezes, um bebê que era para nascer com 3 quilos, nasce com 2,5 quilos, chega a perder meio quilo de músculo, de cérebro, de pulmão. Está relacionado à morte súbita no primeiro ano de vida. E está relacionado também com o envelhecimento do ovário e com a menopausa mais precoce. Então, a mulher que fuma, ela corre todos os riscos de doença do homem e mais os riscos da sua feminilidade.